Olá, a estratégia de defesa adotada pelo Brasil para a Copa do Mundo de Futebol foi o tema da entrevista coletiva concedida aos jornalistas correspondentes estrangeiros. A criação da Secretaria de Grandes Eventos para articular com os Estados e o Ministério da Defesa a melhor forma de atuação em grandes eventos e a compra de equipamentos para as forças policiais e de equipamentos de última tecnologia para os centros de comando e controle regionais na cidade-sede foram alguns dos exemplos citados. São 100 mil homens das forças policiais ligados ao Ministério da Justiça e 57 mil do Ministério da Defesa divididos entre Exército, Marinha e Aeronáutica. O Ministério da Justiça investiu para a Copa 1 bilhão e 200 milhões de reais. O investimento do Ministério da Defesa foi de 700 milhões de reais. Veja como foi a entrevista concedida no Palácio do Planalto. A preparação que nós temos feito no âmbito do Governo Federal para a segurança da Copa do Mundo ela vem sendo planejada e executada há muito tempo. Está claro que num país como o nosso, um país federativo, o principal desafio a ser vencido, como foi na parte de segurança pública, é a busca da integração. Uma integração que pressupõe, em primeiro lugar, que todas as forças federais estivessem atuando juntas e coordenadas. No caso, as forças do Ministério da Justiça, que são a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança Pública e também as Forças Armadas que estão no Ministério da Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas, além disso, na estrutura federativa que temos, se impunha como necessário uma ampla integração também com as Polícias Estaduais, normalmente dividida em dois campos, Polícia Militar e Polícia Civil. Isso exigiu da nossa parte e dos senhores governadores dos Estados uma busca, já há muito tempo, de aprofundamento de como seria esse plano de segurança. Na parte do Ministério da Justiça, nós, ainda em 2011, na segunda metade do ano 2011, criamos uma Secretaria Especial de Grandes Eventos, que hoje é comandada pelo doutor Andrei, delegado da Polícia Federal. Justamente com o objetivo de, na parte de segurança pública, buscar articular todas as forças, seja do planejamento inicial, seja da definição estratégica de cada aspecto, seja do ponto de vista operacional. Então, a SEGES foi incumbida, desde a data da sua criação, em agosto de 2011, de articular com as Secretarias Públicas dos Estados e também, da nossa parte, com o Ministério da Defesa, a melhor forma de entrosamento e de atuação dessas forças. E eu posso afirmar com absoluta segurança que isto foi cumprido. Hoje, nós temos uma total integração na atuação. Começa pela própria definição estrutural da nossa atuação. Nós temos, em cada Estado, um centro, chamemos assim, uma coordenação que é formada por Secretário de Segurança Pública do Estado, Superintendente da Polícia Federal e o Comandante das Forças Armadas no local. A coordenação desses centros é do Secretário de Segurança Pública local. Isso faz com que as linhas de comando sejam respeitadas, com que as linhas hierárquicas não sejam quebradas e, efetivamente, tenhamos assim o compartilhar de ações naquilo que nós sabemos são as melhores práticas mundiais na área da segurança pública. Esses centros regionais respondem para um centro ou uma coordenação, se preferirem, nacional, claro, que é formada pela Casa Civil da Presidência da República, pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Denardi, e pelo secretário especial de grandes eventos, doutor Andrei. Ou seja, a integração desses centros regionais se dá a partir, então, desta coordenação executiva, chamemos assim, nacional dessas três unidades, Casa Civil, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. Acima dessa coordenação operacional, nós temos um conselho decisório para as grandes decisões que, porventura, tenham que ser tomadas. Centro esse que é integrado pelo ministro-chefe da Casa Civil, pelo ministro da Defesa, Celso Amonim, e por mim. Bem, esta é a estrutura. É claro que estes órgãos de coordenação podem sofrer variação de acordo com as peculiaridades de cada Estado. Cito, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, em que os bombeiros não estão vinculados, como na maior parte dos Estados brasileiros, à Secretaria de Segurança Pública. Então, neste caso, ao invés de três pessoas na coordenação regional do Rio, nós teremos quatro, teremos também os bombeiros. Em alguns Estados também colocaram, preferiu-se colocar, a Defesa Civil. Ou seja, o núcleo decisório sempre será na estrutura de três, mas, de acordo com as peculiaridades regionais, podem chegar a quatro membros ou cinco membros, após uma discussão exaustiva que nós tivemos com os Estados, justamente para respeitar as suas peculiaridades. E assim é, portanto, a estrutura da nossa atuação. Foi elaborado um plano geral. Esse plano implicou em planos regionais, que foram elaborados, discutidos, com uma clara repartição de competências entre todas as autoridades, entre todas as forças. E nós temos absoluta convicção, portanto, que todo esse esforço estrutural será recompensado, inclusive, não só por um desempenho histórico de eficiência da segurança pública na Copa do Mundo, mas também por um legado que no país se terá, porque pela primeira vez teremos oportunidade de criar as condições de uma integração ampla das nossas forças de segurança pública. Então, portanto, talvez esse seja um dos maiores legados que nós tivemos, que nós deixaremos para todos os brasileiros no período do pós-Copo. Paralelamente a isso, havia uma questão importante. Nós tínhamos que estar capacitados, além da estrutura, para enfrentar os desafios de uma segurança de um grande evento como a Copa do Mundo. Por isso, foram adquiridos equipamentos, a partir de uma análise detalhada das necessidades e de uma divisão de atribuições com os Estados, firmou-se uma matriz de responsabilidades, em que equipamentos foram adquiridos pelo governo federal para as suas próprias forças, adquiridos pelo governo federal e repassados para os Estados, e equipamentos adquiridos também pelas polícias estaduais para que pudessem atender às necessidades. Do ponto de vista dos gastos de segurança pública, o valor total gasto pelo governo federal para a segurança da Copa, e que fica como legado posterior, é de R$ 1,9 bilhão, sendo que R$ 1,2 bilhão do Ministério da Justiça e R$ 700 milhões do Ministério da Defesa, como a seguir será detalhado pelo ministro Celso Amorim. Nesses equipamentos, nós nos preocupamos, claro, com a estrutura e com a planificação. Foram compras e aquisições orientadas para propiciar essa integração. Por isso, da parte do Ministério da Justiça, um dos maiores investimentos foram nos centros de comando e controle regionais. Cada cidade-sede da Copa do Mundo terá um centro de comando e controle, com equipamentos e sistemas da mais moderna tecnologia disponível no mundo, para que tudo possa ser acompanhado desse centro de comando e controle, de maneira a que nós possamos ter, a exemplo do que outros países já fizeram, em experiências bem sucedidas no mundo em grandes eventos, um acompanhamento integral, em tempo real, de tudo o que acontece, não só no evento, mas como também na zona tida como prioritária para as ações de segurança pública em torno do evento. Então, as 12 cidades-sede terão centros de comando e controle que já estão instalados, já estão equipados e estarão aptos a funcionar já no período agora, claro, da própria Copa do Mundo. Além disso, é importante fornecer e informar que nós dotamos os estados de centros integrados de comando e controle imóveis, ou seja, além do centro de comando e controle fixo que cada estado recebeu do governo federal, nós temos centro de comando e controle imóveis que foram entregues às polícias estaduais e que serão operados pelas forças conjuntas, federais e estaduais, para que possamos ter, em cada situação que estrategicamente for definida, um acompanhamento da ação destas forças de maneira integrada. Também foram feitos investimentos em inteligência policial, através da aquisição de equipamentos que são necessários para essas ações. Adquirimos imagadores aéreos para que os helicópteros que ficarão sob disponibilidade possam fornecer imagens aéreas em todos os estados durante os eventos, que serão colocadas para os centros regionais e passadas imediatamente também para o centro de comando em Brasília, que ficará, obviamente, recebendo as informações de todos os centros regionais que estarão interligados entre si em comunicação. Também cedemos para as ações da cidade-sede as plataformas de observação elevada, equipamento sofisticado, que se utiliza na maior parte dos países do mundo em grandes eventos. Adquirimos e repassamos aos estados armamentos de baixa letalidade, ou seja, tivemos o cuidado de repassar aos estados esses armamentos, que, creio, não sejam necessários, sejam utilizados, mas, se necessário for, obviamente serão empregados pelas forças policiais. Temos ainda a aquisição e repassamos aos estados desencarceradores para caso de acidentes, eventualmente, possam ser retiradas as pessoas das ferragens. Repassamos equipamentos antibombas, repassamos ambulâncias, ou seja, foi grande a aquisição feita para a segurança pública e que ficará como legado para a Copa do Mundo. No que diz respeito à colaboração com polícias de todo o mundo, ela vem sendo uma colaboração muito estreita de informações e nós teremos também a presença de policiais durante a Copa do Mundo de outros países. Na Polícia Federal funcionará um centro de cooperação internacional, onde policiais dos países que estarão aqui presentes nas delegações terão assento lá, ou seja, uma parte dos policiais acompanhará as delegações e uma parte ficará nesse centro de cooperação internacional, fazendo com que também as polícias internacionais estejam integradas. na proteção das delegações dos seus países. portanto, quero dizer aos senhores, para não me alongar muito mais e deixar espaço para as perguntas que os senhores julgarem oportuno fazer, houve um grande investimento do governo federal, mas não só um investimento, uma excelente planificação e uma magnífica, se me permitam dizer, experiência de integração entre as nossas polícias. Hoje, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Polícias Estaduais estão em perfeita harmonia justamente para nós conseguirmos o nosso objetivo. Temos um padrão de excelência na segurança da Copa do Mundo e, claro, deixar para o futuro dos brasileiros algo que nós nunca tivemos, que é a possibilidade de uma segurança pública ter uma atuação integrada, com respeito às suas linhas de comando, mas sempre com objetivos traçados em comum e dentro de uma metodologia sistêmica previamente ajustada, garantidora de uma maior eficiência. Eu vou falar basicamente do papel da defesa, uma vez que a coordenação geral já foi explicada pelo ministro Cardoso. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que o Brasil, do ponto de vista da segurança, está perfeitamente preparado a proteger os seus cidadãos e os estrangeiros que virão à Copa. Como foi dito aqui antes, mas isso também se aplica à defesa, essa é uma preparação que não começou há dois meses ou três meses, ou mesmo há um ano atrás. Ela vem de longe. Na realidade, desde que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa, nós tivemos observadores militares em outros eventos, como, por exemplo, a Copa da África do Sul, 2010, as Olimpíadas de Londres, 2012. E também temos algo muito importante, que são as lições aprendidas de outros grandes eventos que se realizaram mais recentemente, a Rio Mais 20, a visita do Papa Francisco e a própria Copa das Confederações. E esse preparo, portanto, já vem de longe. E eu queria também sublinhar que um dos fatos mais importantes em relação à Copa do Mundo é a total integração das forças. Nós antes falávamos mais em coordenação. Na realidade, hoje há uma integração das forças ligadas à questão da segurança. E eu queria sublinhar esse aspecto, porque esse é um conceito-chave para se entender o que nós vamos fazer. Dito isso, eu quero mencionar um pouquinho o que a defesa, especificamente, vai... Em que eixos nós vamos trabalhar? Em que dimensões nós vamos trabalhar? São, basicamente, dez eixos. Eu não vou recontar todos aqui. Posso fazer isso depois, se houver interesse em que eu enumere. Mas, desses dez, de uma maneira mais simplificada, eu diria que nove são tipicamente da defesa, ou mais tipicamente da defesa, embora em todos eles tenham um certo nível de integração e coordenação contra as forças. Por exemplo, controle do espaço aéreo, defesa do espaço aéreo. Isso é, obviamente, defesa. Defesa marítima e fluvial, fiscalização de explosivos, defesa cibernética. Então, esses, por exemplo, são eixos tipicamente de defesa. Nove são dessa natureza. Um deles é, um desses eixos, é justamente as forças de contingência em que terão que atuar em perfeita articulação e coordenação com as forças de segurança pública, tanto as federais, mas, sobretudo, a dos estados. Bem, como é feita essa governança, digamos assim, para usar uma palavra da moda, da defesa nesse contexto? Há um comando nacional, que é exercido pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o general Denardi, em estreita coordenação também com o comandante do COTER, no Exército, que é o Comando de Ações Terrestres, com o Comando de Operações Navais da Marinha, e com o CONDABRA, que é o Comando de Defesa Aérea. Esse é o comando nacional. Esse comando nacional, para um grande número de ações, sobretudo aquelas que estão mais ligadas, digamos assim, à segurança pública, se desdobra em 12 coordenações de defesa de área, que nós temos chamado aqui de CDAs. Aqui na defesa, nós gostamos muito das siglas, os acronyms, para falar em inglês, acronyms. Então, os CDAs. 12 CDAs, um em cada uma das cidades-sede, sendo que há ainda o fato de que três estados não estão fora dos estados da cidade-sede. E cada um deles será, digamos assim, coberto pelo CDA próximo, por um CDA próximo. Por exemplo, Espírito Santo é coberto pelo Rio de Janeiro, Sergipe é coberto pela Bahia, e Alagoas é coberto por Recife. Mas, fora isso, um em cada cidade-sede. Além dessa coordenação da defesa de área, que cuidará de muitos aspectos que estão mais ligados à segurança imediata, há, na realidade, há, além disso, quatro comandos centralizados, que dizem respeito a ações que são tomadas sempre de maneira centralizada. Isso é, esses quatro comandos centralizados dizem respeito à defesa aeroespacial e o controle do espaço aéreo, a fiscalização de explosivos, que é feita especificamente pelo Exército, a segurança e defesa cibernética, também coordenada pelo Exército, sempre sob a orientação geral do ENCFA, o primeiro, evidentemente, era a Força Aérea, e a prevenção ao terrorismo, que, na realidade, inclui dois daqueles dez eixos que eu mencionei. O combate ao terrorismo, propriamente, e também a defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Esses também se encontram sob coordenação do Exército. Não falei da Marinha aqui, porque o da Marinha estão todos ligados às ações dos comandos de defesa de área. Apenas a título, talvez, de curiosidade, mencionar que desses doze comandos de área, nove, todos são comandados por oficiais generais, nove são oficiais generais do Exército brasileiro, dois da Marinha do Brasil e um da Força Aérea brasileira, da Marinha Natal e Salvador, e Força Aérea Curitiba e os demais todos, o Exército brasileiro. Eu gostaria de mencionar também que as nossas tropas estão absolutamente treinadas e equipadas para o ambiente específico da Copa, e que, no momento, elas estão realizando os últimos exercícios conjuntos, inclusive com as outras forças, como foi aqui mencionado pelo Ministro da Justiça, e os nossos comandos de área já estão perfeitamente operativos e atuando conjuntamente com as instituições de segurança pública. Quero fazer uma referência também que tanto as forças de contingência, quanto as forças que vão defender estruturas estratégicas, tipo centrais elétricas, outras desse tipo, elas usarão prioritariamente armamento não letal. Quer dizer, essa é a orientação geral e é como nós pretendemos, como será realizado. Gostaria de mencionar dois aspectos que, de certa maneira, vêm se realizando já há algum tempo também, mas que se ligam à Copa. Um é a Operação Ágata 8, que diz respeito às fronteiras do Brasil. Não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque creio que haverá outras oportunidades para isso, mas mencionaria apenas que, obviamente, os nossos militares, também em cooperação com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e as PMs locais, apreenderam cerca de 40 toneladas de entorpecentes, o que dá uma dimensão desse trabalho feito ao longo de todas as fronteiras do Brasil nesses últimos 15 dias, aproximadamente. Queria também mencionar, dentro desses trabalhos prévios, a ampla ação do Exército Brasileiro em relação a explosivos. E foram apreendidos durante esse período, espalhado pelo Brasil também, mais de 21 toneladas de explosivos dentro desse processo, que é, de alguma maneira, preparativo também para a ação na Copa. Rapidamente, eu queria abordar os efetivos e os meios... Os efetivos e os meios de que nós dispomos. Os efetivos são 57, total de 57 mil militares, homens e mulheres. Há várias maneiras de encarar a distribuição, eu vou dar uma delas, que eu acho que é a mais simples de se entender. Desses 57 mil, 38 mil estarão distribuídos pelas várias coordenadorias de defesa de área, uma média de 3.200, claro que com variações, dependendo das condições locais, mas uma média nacional de 3.200, mínimo 1.600 e máximo 4 mil. Pode haver ajustes nesse número, mas é basicamente como estamos trabalhando. Esses totalizam 38 mil. Os comandos centralizados, que incluem, como disse, a defesa aeroespacial, a prevenção, combate ao terrorismo e a defesa química, biológica, nuclear e radiológica, segurança e defesa cibernética e fiscalização de explosivos, incluem 13 mil homens. E, finalmente, há um efetivo de reserva de um pouquinho menos, hoje pode aumentar um pouco, mas um pouquinho menos, de 6 mil homens que se dividem num efetivo controlado nacionalmente, principal efetivo controlado nacionalmente é a Brigada Paraquedista, que terá que ser utilizada com mobilidade, e alguns efetivos regionais que não estão, em princípio, destinados à Copa, mas que poderão ser mobilizados, digamos assim, quase que numa terceira instância, porque a segunda instância é a força de contingência. Com relação ao orçamento, já foi mencionado, apenas, talvez para ilustrar, diria que nós, digamos, os dois primeiros, foi distribuído em três anos, nos dois primeiros foram basicamente gastos em investimento e nesse último, já nesse ano, a maioria foi gasta em custeio. Investimento, basicamente, questões como, digamos, melhoria dos meios eletrônicos, de defesa cibernética, a modernização dos equipamentos, aeronaves com radares, exemplificamente, equipamentos para defesa química, bacteriológica, nuclear e radiológica, enfim, basicamente isso. E, naturalmente, custeia basicamente manutenção dos equipamentos, embora alguma outra coisa possa também ter ocorrido. Com relação aos meios, vou mencionar inicialmente os meios da defesa aeroespacial, 12, perdão, 24 supertucanos, 10 caças F-5, 3 aviões radares, chamados E-99, da nossa E-9, e 11 helicópteros e 29 aeronaves de apoio, apoio de operação ou apoio logístico. Com relação à defesa marítima e fluvial, são quatro fragatas, uma corveta, 21 navios patrulha, um navio de desembarque e 183 lanchas. Como sempre, peço que haja compreensão de que pode haver uma pequena flexibilização nesse número, inclusive, pode, dependendo da situação, haver deslocamento de uma área para outra. Temos da defesa 17 centros de comando e controle, nas 12 cidades-sede, nos quatro comandos centralizados que eu mencionei antes e um centro de operações conjuntas da defesa. Ainda, com relação à segurança cibernética, um centro em Brasília e 12 destacamentos nas cidades. E para emprego local dos helicópteros, temos 36 helicópteros. Portanto, só para deixar bem claro, 11 helicópteros estão exclusivamente dedicados à defesa do espaço aéreo, juntamente com os aviões, como mencionei antes. E os 36 helicópteros estarão fazendo operações mais localizadas e, portanto, estão também dedicados a esses centros, a essas coordenações de defesa diária. Eu diria que, em termos gerais, é basicamente isso e também me disponho aqui a responder as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, ministro Amorim. Obrigado, Cardoso. Qual é o primeiro? Por favor. Alô? Alô, alô. Boa tarde, ministros. A minha pergunta, eu acho que é mais para o ministro Cardoso, é mais sobre... Perdão, Eduardo Davis, da agência EFE. Agora sim. Eu acho que é mais para o ministro Cardoso, são assuntos policiais. Ministro, o ano passado, quando as manifestações começaram uma semana antes da Copa das Confederações e durante, nós todos vimos, sim, atos violentos por parte dos manifestantes, mas também vimos muita brutalidade policial, violência policial que até o próprio senhor criticou no seu momento. Gostaria de saber o que foi feito, já não em termos de equipamentos e tal, como para evitar esses excessos policiais que, aliás, em lugares como São Paulo e Rio acontecem absolutamente sempre. Em segundo lugar, a possibilidade de greve da Polícia Federal. Há alguma negociação? A possibilidade de greve existe? Preocupa? Até onde pode acontecer? Realmente. Obrigado. Eu começo a responder pela segunda pergunta. Relativamente à Polícia Federal, é muito importante que se diga que não existe uma ameaça de greve de toda a Polícia Federal. Existe, especificamente, uma negociação em curso com a categoria de agentes da Polícia Federal. acho muito difícil, sinceramente dizendo, qualquer possibilidade de greve. Acho que haverá, inclusive, um entendimento nos próximos dias firmado entre o governo federal e o sindicato que cuida dos agentes. E por que acho muito difícil? Mesmo que este acordo não seja feito, há decisões claríssimas do Supremo Tribunal Federal dizendo que essa greve é ilegal. Então, portanto, não vemos a menor possibilidade de agentes da Polícia Federal virem a transgredir uma ordem do Poder Judiciário. Além disso, eu sei que os agentes da Polícia Federal têm um forte comprometimento com o nosso país. E, portanto, não creio na possibilidade efetiva de que venham a desenvolver um movimento dessa natureza. porém, é importante deixar claro, em quaisquer das situações que possam ocorrer, nós sempre temos planos alternativos. Se, porventura, o que não creio que ocorrerá, houver uma greve de algum segmento policial, seja da Polícia Federal ou de qualquer outro, nós temos totais condições de termos alternativos de resposta para que nós não tenhamos nenhum problema. Aliás, um bom plano se faz assim. Você tem que contar com a sua força e com variantes que, evidentemente, podem acontecer ao longo de um processo. Portanto, te respondendo objetivamente à segunda pergunta. Não creio em greve, não seria da Polícia Federal, mas do setor que, nesse momento, ainda discute com o governo a questão de um ajuste salarial. Não creio. Acho, há decisões judiciais, há toda uma situação que me permite avaliar que isso não ocorrerá. Mas, se, porventura, ocorrer nesse segmento da Polícia Federal ou em qualquer outro da Polícia, nós temos como dar uma resposta imediata e efetiva, de maneira que o nosso plano de segurança não será minimamente afetado nessas condições. Bem, em relação à primeira pergunta, eu posso dizer o seguinte, que, de fato, nós vimos durante a Copa das Confederações uma situação, em primeiro lugar, de manifestações muito fortes, o que, obviamente, se admite e se respeita do Brasil. O que nós não podemos aceitar é o abuso de quem quer que seja, a violência por parte de manifestantes e a violência por parte de policiais. Isso nós não podemos, obviamente, concordar. Desde aquele momento, nós temos discutido com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados procedimentos que busquem evitar que situações dessa natureza ocorram. Se se serem manifestações, elas são legítimas, desde que não se atinjam direitos de outros, desde que não existam a prática de crimes. E a nossa discussão com a Secretaria de Segurança Pública se dá, com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, se deram justamente na dimensão de evitar abusos. Discutimos, treinamos pessoas, nós tivemos, nesse período, 13 mil servidores da área de segurança pública, passando por treinamentos orientados pelo Ministério da Justiça, da Justiça, mas com efeito multiplicador, justamente para que nós possamos ter pessoas treinadas, capacitadas para enfrentar todas as situações, inclusive estas. Da mesma forma, discutimos, e temos discutido bastante com os comandos das polícias militares do Estado, um protocolo de ações que garanta uma eficácia da ação sem que existam abusos por parte de policiais. Portanto, eu acho que aquelas situações que aconteceram na Copa das Confederações não deverão se repetir, até porque nós agora aprendemos com aquela lição e nós sabemos que, evidentemente, as forças policiais estão mais treinadas e capacitadas para atuar nesses casos, da mesma forma que também estão mais treinadas e capacitadas para impedir que eventuais abusos policiais possam ocorrer. Paulo Trevisani, Wall Street Journal. Wall Street Journal, ok. Primeiramente, quanto aos protestos, os planos dos senhores estão visualizando que espécie de protestos este ano, que dimensões, que nível de violência e se os senhores acham que eles vão ser tão genéricos quanto foram ano passado ou se mais localizados e também se os senhores estão esperando protestos de nível internacional quando as seleções de países envolvidos em alguma questão polêmica, como a Rússia, por exemplo, possam estar jogando. e o ministro fez uma menção aos dois ministros, na verdade, aos efeitos que esse plano vai ter depois da Copa. Eu gostaria de saber em quanto os senhores acham que a criminalidade no Brasil pode ser reduzida como efeito desse plano para a Copa, depois da Copa. Bem, quer falar? Relativamente às manifestações, aos protestos, a nossa sensação é que elas terão uma dimensão menor do que aconteceram em junho. É a nossa sensação, é as informações que nós temos. Agora, nós estamos preparados, sinceramente falando, para qualquer situação que porventura ocorra. Nós vivenciamos os protestos na Copa das Confederações e quero dizer que apesar de nós termos tido naquele momento manifestações que tinham em algumas cidades 300 mil pessoas, manifestações expressivas, nenhum jogo atrasou, nenhum incidente grave ocorreu, a Copa das Confederações se verificou dentro de uma situação que, sem sombra de dúvida, pode ser elogiada. Ou seja, a realização dos jogos não foi comprometida, uma série de situações podem ser registradas apesar de grandes manifestações e, muito francamente, apesar daquelas manifestações não estarem, digamos assim, no nosso roteiro de previsões naquele período. Agora, nós já tivemos essa experiência, agora, nós sabemos da possibilidade de manifestações, não cremos, sinceramente, que as manifestações tenham a mesma envergadura, mas posso já afirmar que estamos muito mais preparados para enfrentar situações garantindo a liberdade democrática das pessoas se manifestarem, mas, ao mesmo tempo, impedindo que abusos ocorram. Também estamos preparados para eventuais protestos ou situações internacionais que possam ocorrer. Nós temos uma estreita ligação com as polícias de outros países que nos façam informações que nos subsidiam. Como eu disse, nós teremos policiais de outros países presentes, seja no centro de cooperação, seja acompanhando as delegações, as áreas de inteligência, todas do governo federal, estão integradas às áreas de inteligência internacional. Então, portanto, isso, para mim, não é nenhuma razão de preocupação. Nós estamos muito seguros em relação a essa questão das manifestações. Se ocorrerem, é absolutamente legítimo que ocorram dentro de paz e ordem que será garantida pelo Estado brasileiro. Oi, bom dia. Wira Davis, corresponde. Só complementando, já que também foi dirigida a minha pergunta, eu acho que o ministro já respondeu, o ministro Cardoso já respondeu. Eu diria que nós estamos, obviamente, trabalhando de maneira muito integrada com a área de inteligência do governo, que é coordenada dentro do processo chamado CISBIM, coordenado pela ABIM. E, hoje mesmo, tivemos uma reunião em que, nossa, da Defesa, que participaram também pessoas da BIM. Até o momento, não tivemos nenhuma informação, estava confirmando isso com o chefe do Estado do maior conjunto, nenhuma informação sobre protestos motivados por situações em países estrangeiros. Mas, se houver, estaremos preparados dentro da nossa missão da Defesa a cooperar no trabalho que for necessário. eu diria que, basicamente, é isso que eu gostaria de complementar. BBC. Willard Davis, corresponsal da BBC, é uma pergunta em inglês, se possível para... Speak very slowly. Ok, I will. First question. A primeira pergunta. O senhor aceita a imagem do Brasil que ficou bastante negativa com o exército nas ruas, com a favela da Maré e que isso pode piorar durante a Copa. A segunda pergunta é que, no ano passado, durante a Copa das Confederações, a reação da Polícia Militar foi a que recebeu o crédito de ter a que causou maiores problemas. Vocês vão mudar a tática este ano se houver protestos durante a Copa? Embora a sua pergunta tenha sido feita em inglês, talvez porque você estivesse olhando para mim em função do meu passado, mas, na realidade, ela se dirigiria mais ao ministro da Justiça. Mas eu gostaria de dizer que eu não concordo que a imagem brasileira esteja má no exterior. acho que a imagem do Brasil é a imagem de uma democracia, uma democracia vibrante em que as pessoas podem se manifestar e se manifestarão livremente sobre os seus temas. A nossa missão, e aí eu, talvez, falando um pouco mais da defesa especificamente, é ajudar a cuidar da segurança da Copa. E eu acho que isso ocorrerá de maneira tranquila. Eu acho que a presença das Forças Armadas é, sobretudo, uma presença de natureza dissuasória e eu acho que ela terá esse efeito de tal modo que, seguindo um dito bastante antigo, a melhor batalha é aquela que não precisa ser travada. E é dessa maneira que nós estamos atuando e tenho certeza que seremos bem-sucedidos. O Boatá de Dário Pinotti da agência ANSA. Para os dois ministros, quanta articulação existe nesse momento com forças de segurança de outros países para impedir o ingresso ao país de torcidas organizadas, particularmente hooligans britânicos e barras bravas da Argentina? E a segunda pergunta, o governo tem decidido não impulsar uma nova legislação contra a violência nas manifestações ou essa é uma posição ainda em aberto? As duas perguntas, se me permite, eu agradeço, porque são bem oportunas. Em relação a torcedores, o senhor citou os hooligans e os barra bravas da Argentina, elas têm sido, além de outras situações, objeto de uma troca constante de informações entre as polícias. As informações necessárias a respeito já foram repassadas por nós, pelos governos e pelas polícias respectivas, de tal maneira que a situação do ingresso no país e após o seu ingresso em território nacional será decidida sempre de acordo com a legislação brasileira em vigor. Claro, a legislação brasileira em vigor disciplina quem pode ingressar no país, quem não pode. No caso de pessoas que representem uma periculosidade terem direito a ingressar no país, de acordo com as informações que são repassadas pelos nossos governos amigos, seguramente terão um acompanhamento das autoridades de segurança pública para que não pratiquem atos de violência ou atos de lixo. Ou seja, a atenção nossa dos órgãos de segurança pública para torcedores violentos é total. E o seu ingresso no país será analisado de acordo com a legislação brasileira em vigor a partir das informações que nos foram repassadas. Claro. Relativamente à legislação, é importante observar o seguinte, todo o plano, todo o plano de segurança brasileira foi feito a partir da legislação que está hoje em vigor. Claro. Ou seja, nós estamos preparados para enfrentar a Copa do Mundo com a legislação brasileira que está hoje posta. É claro que se porventura nós conseguirmos algum aperfeiçoamento legislativo nos próximos dias, serão bem-vindos. Nós temos hoje uma situação no Congresso Nacional em que se discute um projeto de lei para regular a liberdade de manifestação. Não é, eu acredito que os senhores todos que vivenciaram essa discussão em outros países sabem que essa não é uma discussão fácil, não é uma discussão simples, porque a garantia da liberdade de manifestação ela é um pressuposto da democracia. E, portanto, qualquer regulação que seja feita, qualquer tipificação de ilícito que seja feita tem que ser cuidadosamente feita para que não maculem o núcleo desses princípios, para que não maculem essas referências constitucionais que são tão caras para nós hoje no Estado Democrático brasileiro. Então, isso está em discussão no Congresso Nacional. O governo avaliou que, como nós tínhamos vários projetos em curso no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seria um equívoco encaminhar um novo projeto. preferimos subsidiar as discussões. Nós temos um projeto bastante avançado no Senado que está sob a relatoria de um senador que até é membro do Ministério Público, o senador Pedro Taques. Nós temos subsidiado essa discussão. Não sei se haverá mudança na legislação brasileira nos próximos dias. Se houver, é para aperfeiçoar questões que estão hoje colocadas, mas o nosso plano de segurança independe disso. Ou seja, o nosso plano de segurança foi feito com seus pilares estruturados a partir do que nós temos hoje. Se houver melhoria da legislação, ótimo. Se não houver, estamos preparados da mesma forma. Fighters. Ivan Kardashov, Gazeta Russa, Racistica e Gazeta. Eu queria perguntar sobre o tema, por exemplo, a presidenta convidou várias líderes dos vários países, bem como dos BRICS, dos Estados Unidos também. John Biden já disse que ele vai chegar. Talvez outros líderes dos BRICS também vão chegar para o final da Copa do Mundo. E, continuando a pergunta do meu colega do Wall Street Journal, eu queria perguntar se, por exemplo, as forças da segurança são prontas para responder aos possíveis protestos, provocações contra esses líderes. Nós nos preparamos longamente para a Copa do Mundo. E, claro, nós não poderíamos deixar de lado o nosso planejamento a segurança de chefes de Estado, chefes de governo, como também, claro, das próprias delegações. Isso está sendo minuciosamente trabalhado dentro de um plano afirmado. integração também, claro, com as seguranças desses dignitários que vierem ao Brasil. E podem ter absoluta certeza que toda esta ação de proteção, de segurança dos VIP, dos VIP, se me permitam dizer assim, será feita dentro de um padrão de absoluto de rigor e de excelência. Então, portanto, podem ter absoluta tranquilidade que as forças que estão alocadas na nossa atuação, tanto nós como as forças armadas, estamos atuando em conjunto nisso, estamos plenamente preparados para dar a segurança necessária aos chefes de Estado e chefes de governo que vierem ao Brasil. Não sei se o Celso gostaria de complementar. Também, só complementando, em primeiro lugar, eu pediria também olhar o exemplo histórico. Nós realizamos aqui, recentemente, uma grande conferência internacional com cerca de 100 chefes de governo, chefes de Estado, a Rio+, sem nenhum problema. Então, não vejo que isso possa significar nenhum problema. Evidentemente, as forças armadas, juntamente com as forças de segurança pública, vão se encarregar de protegê-las nos hotéis, nos trajetos. Eu apenas daria uma informação adicional é que também, do ponto de vista da chegada dessas autoridades, as forças armadas, aí no caso especificamente a Força Aérea, estará muito envolvida, porque grande parte das chegadas, quando possível, porque depende também do tipo de local, ocorrerá em bases aéreas, onde haverá proteção total por meio da nossa própria aeronáutica. E quando também for, mesmo que a chegada se dê em aeroportos civis, a segurança para a chegada estará também assegurada pelas Forças Armadas, naturalmente, em coordenação com as demais forças de segurança pública. Você pode levantar, por favor? Manuel Martínez, da agência Associated Press. Se você puder falar em pé, eu prefiro. Perfeitamente. Ministro da Justiça, está se falando da questão do legado que vai ser deixado pela Copa. E o senhor ressaltou a questão da integração, o ministro da Defesa também, da integração dessas forças. Isso abre caminho para, num futuro, haver também isso que se busca há muitos anos no Brasil, da integração das polícias? E a segunda pergunta, haverá algum esquema especial de proteção às seleções dos Estados Unidos e da Rússia em função dessa situação que eles vivem em alguns lugares? Veja, eu acho que o mais importante hoje no Brasil não são modificações estruturais no plano das polícias, mas é a integração operacional. Acho que essa discussão é a mais importante. E a Copa do Mundo talvez seja para nós o melhor momento histórico para nós conseguirmos essa integração operacional. E dou como exemplo, nós nunca tivemos antes no Brasil a oportunidade de todos sentarem juntos num centro de comando único para tomarmos decisões compartilhadas. Como se faz, acredito eu, dentro dos padrões de excelência da segurança do mundo, da atividade policial e de segurança pública no mundo? ou seja, com exceção do Rio de Janeiro, nós não tínhamos ainda cidades que tinham centros de comando e controle, não tinham esse hábito de compartilharem decisões, não tinham esse hábito de se integrarem. E a Copa do Mundo está nos permitindo isso. Acho que o Brasil sai diferente na segurança pública depois da Copa do Mundo. É evidente que isso, digo diferente do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do rompimento de uma cultura policial de não colaboração, do ponto de vista de, às vezes, disputas corporativas prevalecerem sobre a necessária unidade na ação das forças policiais. Acho que o Brasil começa a construir uma nova realidade de segurança pública depois da Copa do Mundo. Já as principais capitais brasileiras tendo centros de comando e controle. O Ministério da Justiça planeja para o próximo período também para capitais que não foram da Copa do Mundo, no futuro, também recebam centros de comando e controle, sempre dentro dessa dinâmica de interligação, de colaboração, de integração. Então, portanto, acho que com a Copa do Mundo o Brasil rompe uma tradição triste de não diálogo entre as forças policiais e passa a se projetar num novo patamar e num patamar qualitativamente muito melhor daqui para frente. outra pergunta. Eu só complemento, eu complemento aqui, com relação à segunda parte da pergunta, que na realidade diz respeito também a todos nós que estamos trabalhando de maneira integrada, como foi sublinhado, mas apenas para deixar claro, todas as delegações terão a proteção adequada, sem discriminação. Evidentemente que se houver uma informação de inteligência de que uma delas está sofrendo algum tipo de ameaça, nós daremos uma proteção adicional a essa, nesse caso específico. Não vejo problema em relação a isso. Isso que o ministro Celso disse, eu acho muito importante. Todos terão proteção. Porém, nós fazemos em conjunto análises de risco que são atualizadas diariamente com informações, com sistematizações e informações, não só no território nacional, mas também na colaboração com outras polícias. Caso se verifique que uma seleção apresente um potencial de risco maior, é evidente que ela terá uma maior proteção, ou seja, um padrão normal de proteção. Nós não vamos aqui, obviamente, nomear seleções, não poderíamos falar sobre isso, até porque dados de inteligência não se comentam publicamente. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, nós temos análises de risco que serão rigorosamente respeitadas na orientação das nossas ações de proteção às delegações. Todos. Anthony. Anthony, voltando sobre o tema dos hooligans argentinos, a Argentina forneceu ao Brasil uma lista de torcedores problemáticos, como faz Inglaterra, que ajuda a impedir a entrada na fronteira, incluso subir os aviões, no caso de Inglaterra. E para o ministro Amorim, vocês vão atualizar a lei de abate antes da Copa ou não? Bem, todas as informações relativas a, usando a sua expressão, torcedores problemáticos, foram repassadas a nós pelos países e, portanto, nós faremos uma análise individualizada de cada situação para medidas que se colocarem como cabíveis de acordo com a legislação brasileira, repito, em cada caso. Eu acho que não devíamos confundir o decreto que foi feito na ocasião sobre problemas de ilícitos transnacionais com a situação da Copa do Mundo. Aqui se trata de uma situação de defesa aérea e o que eu posso assegurar é que a defesa aérea será exercida da maneira adequada e com autorização legal adequada. Ok, mais duas perguntas, a gente fecha o... Boa tarde, Televisão Central da China. Duas perguntas. O primeiro, se o plano envolve algumas orientações aos policiais para a segurança dos jornalistas que vão estar cobrindo as manifestações na rua, considerando que vários jornalistas foram feridos na cobertura das últimas manifestações, inclusive pelos próprios policiais. E a segunda pergunta seria, quantos policiais estrangeiros vão chegar no Brasil? Muito obrigado. de trás para diante, são sete policiais por cada uma das delegações. Sete. Sendo que alguns atuarão no Centro de Cooperação Internacional e outros acompanharão as delegações. três no Centro de Cooperação e quatro acompanhando as delegações. Claro. Relativamente, ficou claro? Outra pergunta. Só para, talvez, completar, na parte militar, zero de tropa estrangeira. Zero. Nenhum. Bem, em relação a jornalistas, nós temos absoluta clareza que é indispensável para o sucesso de um grande evento a liberdade de imprensa, a liberdade de atuação dos profissionais dessa área em todo o mundo. Nós teremos um cuidado especial com isso. Inclusive, nós dialogamos muito com as entidades representativas dos jornalistas. Chegamos, inclusive, no caso dos jornalistas brasileiros, a ministrar cursos, tanto nós como os Estados, para que os jornalistas pudessem saber como se posicionar, como atuar em manifestações. Claro, porque foi onde existiram, lamentavelmente, essas situações. Da mesma forma, dialogamos muito com as autoridades policiais para a melhor maneira de nós estarmos dando proteção aos profissionais da imprensa. Não creio, portanto, que haverá nenhum problema nesta área. Acho que podem os senhores jornalistas atuarem com bastante segurança na cobertura deste evento. Última pergunta. Sem perguntas? Ok. Agradeço ao ministro Amorim. Qual era a pergunta? Redução de probabilidade. E repete a pergunta. A pergunta era como os senhores esperam que esses 2 bilhões quase investidos na Copa vão diminuir a criminalidade no Brasil em geral? A pós-Copa? Bem, veja, a questão... O Brasil, infelizmente, tem índices que nós queremos reduzir muito na parte de violência. Algumas questões identificam isso. Uma delas, eu não quero ser repetitivo, é a falta de integração entre polícias. Quando polícias não interagem, você tem uma má atuação de segurança pública, seja no plano preventivo, seja no plano da persecução penal, do ponto de vista da punição. E, portanto, você tem a situação da impunidade muitas vezes registrada. Nós temos absoluta certeza que com esse clima de integração das polícias, com esse treinamento que nós estamos dando, com os novos equipamentos que foram fornecidos, a situação da segurança pública melhorará muito no Brasil no período pós-Copa. Nós estamos modernizando as nossas polícias, estamos adequando. Então, portanto, eu repito, tenho absoluta certeza que um dos principais legados da Copa do Mundo nos anos seguintes ao seu término será justamente a melhoria substantiva e qualitativa da segurança pública, claro, para o bem-estar de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Também, complementando, eu acho que se nós quisermos uma ilustração de como o melhor equipamento, seja da polícia, mas digamos o caso aqui das Forças Armadas, pode contribuir para uma redução da criminalidade, basta olhar justamente para o resultado das operações Agatha. e o número de, a quantidade de entorpecentes, de drogas apreendidas, o contrabando que é diminuído, tudo isso, tem explosivos que foram apreendidos, obviamente que forças mais bem equipadas com radares que estejam capazes de localizar, inclusive, pequenos grupos no solo, tudo isso contribui também. E é uma ação nas fronteiras que vai se beneficiar também, em parte, pelo menos, desse equipamento de comunicações, cibernética, tudo isso terá um impacto na redução da criminalidade também, que naturalmente tem outras raízes que também terão que ser combatidas, mas, sem dúvida, terá um impacto que vai ser dimensionado ao longo do tempo. Eu queria dar só mais um dado, porque eu sei que, como lidei muito tempo com jornalistas também, sempre gosto de dados concretos e um número, eu dei números globais dos efetivos, mas talvez seja interessante também saber, ilustrar, que os 57 mil efetivos são 35 mil do Exército, 13 mil da Marinha e 9 mil da Força Aérea Brasileira. Só complementando, então, nessa linha, Celso, excluindo esses homens e mulheres que foram mencionados do Ministério da Defesa, nós teremos aproximadamente 100 mil profissionais de segurança pública atuando. Então, portanto, são 100 mil mais esses que foram mencionados. senhores, agradeço ao ministro Amorim, agradeço ao ministro Cardoso, ao doutor Andrei, ao general Leonardo, agradeço aos senhores. Só para deixar claro, essa vai ser a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos dar com ministros relacionados à Copa daqui até o dia 10 de junho. Agradeço muito. Música 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 Música